Então vamos lançar aqui agora o foguete pra comemorar em 3, 2, 1, agora! Eita! Olha isso! E finalmente, depois de muito tempo, agora chegou o momento do primeiro evento ao vivo desse capítulo agora do Fortnite. Um evento dos próprios viajantes. Como você pode ver aqui agora na nossa frente, a gente tem a primeira nave de viajantes. E essa nave daqui, ela tem duas pessoas. Porém, uma dessas pessoas já não está mais nessa nave e está aqui no próprio mapa do Fortnite. E essa mesma nave daqui, ela estava literalmente no fundo do mar. Só que agora, quando a água abaixou, ela deu origem a essa nave espacial daqui. E essa nave não é a única coisa. A gente tem outras coisas escondidas aqui no mapa do Fortnite que tem relação direta com essa nave. Sendo até mesmo a própria Atlântida do Fortnite. E se você está duvidando, eu vou te mostrar hoje o próprio evento ao vivo dessa nave daqui. E o que vai acontecer nos próximos dias dentro do Fortnite. Se você joga Fortnite bastante tempo, você com certeza se lembra que lá no capítulo 1, na temporada 4, a gente tinha um evento ao vivo acontecendo, bem no meio de cratera empoeirada. E que nem se chamava cratera empoeirada, se chamava depósito empoeirado. E qual temporada você começou a jogar Fortnite? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. E se você está vendo o Nemo, já deixa seu like agora no vídeo, se inscreve no canal e comenta aí, Fortnite é evento ao vivo, que eu vou te dar o coração e eu vou te dar os meus comentários. E claro, se você não estiver vendo o Nemo agora, já clica aí no botãozinho de apoio ao criador e utiliza o código intenso que me ajuda a gente mais estar continuando trazendo vídeos e lives cada vez mais legais pra você. E todo mês são mais 220 mil publics e skins pra pessoas que são inscritas aqui no canal intenso. Então já utiliza o código intenso aí que você me ajuda demais e comenta o seu link do Fortnite e a sua plataforma nesse vídeo daqui, porque todo mês eu seleciono várias pessoas diferentes pra estar ganhando skins que são inscritas aqui no canal intenso. E como eu estava falando, essa nave daqui, ela vai alterar muitos locais do mapa do Fortnite e a prova real tá exatamente bem aqui... Intenso, 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 intenso. Mas vamos ali ver aquele propulsor primeiro preso na pedra ali, aquela festa. Eita! Olha só isso! Uma dessas etapas de você conseguir ativar o evento ao vivo é você vir aqui e chegar no propulsor. Você chegando no propulsor, vai aparecer uma opção pra você ativar esse propulsor e então você vai conseguir ativar o evento ao vivo. Primeira etapa, ativar o propulsor. Primeiro você vai lá na nave, vem aqui, pega o propulsor e logo em seguida você volta pra lá, porque ainda vai faltar mais uma etapa. E esse evento ao vivo da nave é apenas o primeiro estágio. Porque além do evento ao vivo da nave, a gente tem missões secretas e não apenas missões. Mas, Leôncio, o que que acontece se eu pegar esse propulsor e a outra parte da nave lá e colocar na nave? Não acontece nada, Intenso, porque você precisa pegar as três peças, não só as duas. Três? São três peças. Cadê a terceira peça? A terceira peça fica bem ali, perto daquele barco ali, ó. Então se a gente pegar essa peça, aquela outra peça ali, perto da pedra, e a peça ali no barco, a gente consegue ativar a nave? Exatamente, Intenso. Então bora lá pegar essa peça. Vambora, sem enrolar só o vídeo de hoje, já vai deixando seu like e manda esse vídeo aqui pra dois amigos ainda que não conhecem o canal Intenso. Manda pra ele no WhatsApp e fala assim, aí, entra no vídeo do Intenso e já se inscreve no canal pra você saber das principais novidades. Primeiro que todo mundo, mano, olha só. Aquela ali foi a primeira etapa, pegar aquele propulsor. A segunda etapa tá bem aqui atrás dessa pedra, onde vai estar aparecendo um barulho muito estranho. Você desce aqui, pega a parte que tá aqui e basta chegar aqui e ativar na nave. Como você pode ver, se eu chego aqui, ó, instalar propulsor e se eu chego aqui, instalar conjunto de baterias. Só que ainda falta mais uma peça pelo que o Leoncio falou. Aonde tá essa peça, Leoncio? Falta a peça de escudo, ela fica bem aqui na frente desse barco aqui. Mas por que que essa nave teria um escudo? E qual seria o objetivo dessa nave? Você já vai entender assim que a gente pegar essa terceira peça. Você tá escutando o barulho dela? Bem-vindo. Opa, 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 tô ouvindo, tô ouvindo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha só isso. Colecar escudo térmico. Colecar? O que que é colecar intenso? Ué, eu peguei aqui, mas não aconteceu nada. Você já pegou. Aí, volte e instale a peça. Ah, por que que tá fazendo barulho aqui ainda? Ah, ela vai ficar aí pra outra pessoa que quiser montar a nave também. Então esse é um evento ao vivo que você pode ver várias vezes com seus amigos? Sim. Meu amigo, eu tô muito ansioso pra ver esse evento ao vivo junto com vocês. Quem já viu o evento ao vivo, escreve aí nos comentários. Eu já vi. E quem ainda não viu, comenta aí. Primeira vez Fortnite. Pra você ver que você tá vendo isso aqui pela primeira vez no Fortnite. Oi. Cuidado, você vai ativar agora. Aí a nave vai ligar. E aí depois você vai apertar pra ativar ela. E aí vai parecer um contador regressivo em cima. Exatamente igual o evento ao vivo. Tá, então... Ah, mano, será que eu devo ativar? Não sei, é com você. Ó, eu vou colocar o propulsor. Instalando o propulsor em 3, 2, 1. Vambora. Eu coloquei o propulsor. Colocou, colocou. É que ele não tá aparecendo pra mim. É porque ele tá num laboratório de batalha e não aparece mesmo. Agora eu vou colocar o escudo térmico. Coloquei o escudo térmico. E agora eu vou colocar o conjunto de baterias. Ah, tô ansioso. Ah, eu vou... Ah, não sei. Será que eu devo colocar? Sim ou não? Escreve nos comentários agora. Coloca ou não coloca? O conjunto de baterias. Intenso, intenso, intenso. Tem uma pessoa aqui embaixo. Você sabe, né? Que pessoa? Tem um tripulante ali, o astronauta. Eita! Olha só isso. A gente tem uma pessoa aqui dentro dessa nave. Só que é uma nave de duas pessoas. Como você pode ver, a gente tem apenas uma aqui nessa nave. E essa nave, ela tá caída. Aonde será que essa outra pessoa está? Você sabe... Você sabe quem é essa outra pessoa, né? Eu sei quem é essa outra pessoa. Você sabe, Silinski? Eu sei quem é essa pessoa. Você sabe, Leôncio? Eu sei. Você sabe? Eu sei. Você sabe, Silinski? Eu sei. Você sabe, Leôncio? Ah, eu sei. Você sabe? Eu sei. Você sabe, Silinski? Eu sei. Você sabe, intenso. Uma hora depois... E se você joga forte antes há bastante tempo, você com certeza se lembra que essa história daqui da nave, ela é muito parecida com a história que teve lá no capítulo 1, na temporada 4. Quando meteoros caíram na terra e surgiu um viajante. Esse viajante era o visitante. A primeira pessoa que teria chegado. E os visitantes, eles fazem parte desse mapa do Fortnite. Como você pode ver, vindo exatamente aqui. Nesse local daqui. Você com seus próprios olhos entrando no seu Fortnite. você consegue ver muitos objetos locais. Como, por exemplo, do próprio vulcão. De fontes salgadas. Que tinha no capítulo passado e tem nesse capítulo também. De torres tortas. Do lixão do Fortnite. E de vários outros locais. E se você tá duvidando, basta você entrar no seu Fortnite agora e conseguir cair lá e ver com seus próprios olhos. Tem um depósito aqui e eu já mostrei um vídeo aqui no canal. Entendo. Se esse vídeo quiser chegar em 30 mil likes, eu faço um vídeo mostrando não só porque o vulcão do Fortnite tá voltando, mas também provas reais que não só o vulcão, mas que vários outros locais estão voltando sim. E se você perder o último vídeo do canal Intenso, eu falei sobre um novo item mítico que o Aquaman vai ter no Fortnite. E meu amigo, se eu fosse você, eu vi esse vídeo pra se preparar porque quando esse item lançar, você tem que estar preparado pra poder usar esse item. Senão você vai ficar muito em desvantagem e não vai conseguir nenhuma vitória. Porque esse item vai ser muito apelão. Muito apelão mesmo. No final do vídeo, você clica no card aí que vai aparecer na tela e você vai conseguir entender como que vai funcionar esse item. E peraí, olha só aqui, olha o rosto do viajante. É igualzinho o mapa do capítulo 1, mano. Olha isso. É literalmente o mapa do capítulo 1. Será que ele teria vindo no capítulo 1? Vai ver essa nave não só viaja pelo espaço, mas ela viaja também pelo tempo. E qual seria o objetivo dele, Leoncio? É, vai ver que ele tá procurando alguma coisa que tá aqui na ilha, que tava na ilha antiga também. Exatamente. E que coisa é essa que a gente tá bem próximo dela? A usina do cubo? Exatamente. Essa pessoa daqui, ela não tem um time defendador. Ela não é espectro, ela não é sombra, ela não é de nenhum outro time desse mapa. E sim, ela é do time dos viajantes novos. Esse time dos viajantes novos, eles podem ser contra os viajantes que já estavam no capítulo 1 do Fortnite. E o motivo desses viajantes terem chegado aqui no Fortnite agora é literalmente pegar a força do cubo gigante e usar a favor deles, pra poder mudar alguma coisa. Intenso. Será que é por isso que os saqueadores estão procurando alguma coisa aqui também? Será que eles estão procurando esses astronautas que caíram aqui? E você sabe quem são os saqueadores? Eu sei. Você sabe? Eu sei. Você sabe, Stilinski? Eu sei. Você sabe, Leoncio? Eu sei. Você sabe? Eu sei. Você sabe, Stilinski? Duas horas depois... E peraí. Agora eu tô pensando aqui agora. Será que tem como a gente quebrar essa nave de alguma forma? E eu não sei. Existe uma maneira de quebrar essa nave espacial daqui e é muito simples e muito fácil. Se você quiser descobrir, deixa seu like no vídeo agora. Se inscreve no canal pra você receber o próximo vídeo que vai ser destruindo essa nave daqui. E se esse vídeo aqui pegar 20 mil likes, eu faço o vídeo destruindo a nave. E que é muito fácil de fazer e você vai conseguir fazer também. E impressionar até mesmo seus amigos. Mas só se esse vídeo aqui pegar 20 mil likes. Agora chega o momento. Vou ativar conjunto de baterias. Em 3, 2, 1... Ativei! Eita, ué. Não aconteceu nada. Opa, opa, opa. Apareceu lançar a nave. Stilinski, sai de cima, Stilinski. Vai voar junto. Eu quero viajar. Eu quero viajar junto. Sai daí, Stilinski. Ah. É perigoso. 3... Ah, será que eu devo ativar? Vou ativar. 3... Intenso. Intenso. Você sabe o que aconteceu quando você colocou essas 3 coisas aí, né? Eu... Conceitei a máquina. Não só isso. Você também ganhou 40 mil de XP só pra fazer isso, Intenso. Mesmo estando no laboratório de batalha? Mesmo estando no laboratório de batalha. Mano, 40 mil de XP. É quase um glitch, um bug de XP. Exato. Então vamos lançar aqui agora. O foguete vai comemorar em 3, 2, 1... Agora... Eita! Olha isso! Começou a contagem regressiva do evento ao vivo. Olha só isso! Meu amigo, deixa o like no vídeo agora que vai começar... Vamos subir? Eu vou subir na nave. Eu vou subir na nave. Eu vou aqui junto com a nave. Eu quero ver o que vai acontecer. Calma. Mano, eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer agora. O Leão já tá dando mortal pra trás ali. Tá dando pirueta. Vamos ver aqui agora. Ó, pera aí. Eu vou fazer aqui uma dança incrível. É, ele demora um pouquinho pra poder voar, né, Leão? É, faltam... Como é que o morrer sai de cima? Sai de cima, sai de cima, sai de cima. Faltam 25 segundos. Faltam 20 segundos agora, eu acho. Vai começar o lançamento. Olha isso! Em 3, 2, 1... Olha só o cara que tá ali dentro. Ele tá mexendo na máquina. Eita! Ele voou! Que isso! Ó, fenda aqui, ó, fenda aqui. Vou entrar. Eita! Eu entrei na fenda do viajante. Ué! Tem outra fenda aqui, tem outra fenda aqui, gente. Pera, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pera aí. Vocês viram o que acabou de acontecer? Tem várias fendas aqui. Sabe o que isso significa, né? Olha isso. Acabou, assumiu todas as fendas. Meu amigo, olha só que incrível foi esse evento ao vivo aqui da nave espacial dos viajantes. Foi basicamente um spoiler do próprio evento ao vivo que vai acontecer nessa temporada agora. Imagina só a nave dos viajantes lançando e, como você lembra, a gente teve lá no capítulo passado, na temporada 10, as naves dos viajantes indo até o ponto zero. E tendo o sétimo viajante caindo bem no meio do ponto zero e então destruindo por completo, levando todo o mapa junto com ele pra uma nova dimensão. E essa dimensão é literalmente essa que a gente tá aqui agora. E como você pode ver, assim que a nave levantou, a gente teve um baú mostrando que ia ter algum presente, alguma coisa assim. E não apenas isso, se você reparar bem, volta no vídeo pra você conseguir ver quantas fendas são. Conta e escreve aqui nos comentários quantas fendas. Bota número de fendas, o número que você conseguiu ver. Porque realmente eu não consegui ver, contar exatamente quantas fendas foi. E se tivesse sido sete fendas, pode esperar, porque os viajantes e os visitantes estão completamente juntos nessa nova batalha. E qual o seu lado? Espectro ou Sombra? Escreve nos comentários, a nave sumiu. Mas a gente vai encontrar a nave no próximo vídeo que você vai vir. Se inscreve no canal, aperta o like e comenta aí. Evento ou o Fortnite? Compostar o coração da pessoa que você é vindo agora. E tamo junto em Tenso King até o próximo vídeo. Valeu, abraço e tchau! É o meu irmãozinho que você tem aí? Uhum. Ele fala. Ele fala. Meu irmão é... Esse é... O que é o Jorge? Ele falou, bom, você deixa o like.